Música No passado nós tínhamos o problema do trote, acabava o vestibular, as pessoas faziam matrícula na faculdade, vinha o trote, que passou a ser violento e até o ponto de ser proibido. Depois vieram as festas universitárias, festas essas que em muitos lugares terminaram em violência e morte. Esse momento não passou, só que agora a violência é dissimulada, ou seja, cria-se a violência e deixa as pessoas por elas próprias se violentarem. E aí é através da bebida. Vejam só este vídeo da festa onde morreu o rapaz lá de Bauru. Perceberam? Está tendo violência? Não. Está tendo briga? Não. Está tendo orgia sexual? Não. Está tendo droga pesada? Também não. Ora, então está tudo normal? Bobagem, gente. As coisas não são normais quando as pessoas não sabem onde elas estão, o que elas estão fazendo e também não sabem que. Até água mata. Se você ingerir água, por mais do que você pode, você morre. Teu rim não é o rim do super-homem. E a mesma coisa em relação à cerveja e principalmente em relação à vodka. Chega uma hora que o teu rim para. Aí você fala, pô, mas eu nunca fui fraco para a bebida. Mas o problema é esse. Mas quando você fica sabendo que você é fraco para a bebida, muitas vezes é tarde demais. Você entra em coma e empacota. É simplesmente isso. Agora, como é que isso pode acontecer? Acontece porque nós estamos vivendo uma situação onde não existe a violência, mais a violência física, mas as pessoas estão se auto-violentando. Veja se pode uma coisa dessas, a pessoa chegar a tomar mais de 20 copos de vodka seguida de uma forma que não é a forma de festa. Isso não é uma festa. Isso é uma competição. Então muda todo o caráter. Você não vai num lugar para participar de uma festa. Você vai para participar de uma competição de bebida que tem que levar você ao coma mesmo. Porque esse é o final da competição. Quem beber mais ganha. Ou seja, quem beber mais e entrar em coma e morrer, ganha. Ganha o quê? Ganha a morte. Essa forma de fazer as coisas induz a situação da pessoa perder o controle. Então também é uma maneira de violência. Só que aí não tem culpado, aí não tem responsável. O sujeito que bebeu, ele é o responsável pela própria morte. Nananina. Quem organiza essas festas, quem sabe organizar essas festas, já bebeu antes. Já sabe qual é o poder da bebida. Já participou de alguma competição assim. E sabe que isso não leva a bom termo. É isso. Vamos lá. Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto